E aí, pessoal? Conteúdo César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Não esqueça, chame seus amigos, gremista pra gremista, vamos conversar e falar sempre mais sobre Grêmio aqui nesse espaço que a gente pode aí discutir, conversar. E hoje, naturalmente, o assunto não é nada bom, né? O Grêmio perdeu pro Aimoré, jogando uma partida sofrível, vamos desde o início. O Renato escalou o time com o Thiago Neves no banco e o Luciano e o Diego Souza na frente. E não deu certo. O Luciano acabou também se unindo aos atacantes, Everton pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito. E o Grêmio ficou com um buraco no meio campo, na frente dos volantes. O Lucas Silva e o Michael tentaram movimentar o jogo, mas não conseguiram. O Grêmio fez um primeiro tempo muito burocrático. O Aimoré muito recolhido defensivamente, tinha a estreia do treinador Helio Vieira. Segurou o jogo, amarrou, muito quente. A grama a gente conhece bem, uma grama pesada, mas nada que justifique uma atuação tão ruim do Grêmio. O Grêmio organizando as jogadas com os lados do campo, com o Cortes pelo lado esquerdo, com o Vitor Ferraz pelo lado direito. Não deu certo e o jogo foi pro intervalo com um 0x0 sofrível de dar sono. No segundo tempo, o Grêmio começou até pressionando, tem duas oportunidades no início do segundo tempo, mas aí um escanteio, gol de cabeça do Centro-Avandoi Moré, 1x0, bem no início do segundo tempo. E aí, o Renato, convenhamos, ele conseguiu fazer uma besteira atrás da outra. A primeira delas, ele quando vai colocar Thiago Neves, ele tira Lucas Silva, o volante. O Grêmio passou a ter um volante, Maico, que é lento, nós sabemos, um jogador que é excepcional, o capitão do Grêmio, mas um jogador que pra defender não ajuda e não ajuda muito. E aí a coisa começou a complicar, os contra-ataques começaram a aparecer um atrás do outro, porque o Grêmio tinha a linha de quatro defensores, tinha o Maico, tinha o Thiago Neves e tinha quatro atacantes. O Luciano, o Diego Souza, o Alisson e o Everton. Ou seja, era um buraco, era um latifúndio meio-campo e as contra-ataques começaram a aparecer. Renato, então, tira Luciano e coloca Patrick, o menino Patrick, pra tentar ser um meio. Aí o Grêmio ficou com dois meio-campistas, o Thiago Neves, que é mais um meio-atacante, o Patrick também é um meio-atacante, durante alguns minutos. Mesmo assim, a coisa não funcionou, os contra-ataques acontecendo a todo momento. O Grêmio com risco, o goleiro fazendo defesa, chances perdidas pelo Emoré e o Grêmio criando nada na frente. E aí, Renato, pra completar a tarde trágica do treinador, o Tricolor, tira, pra colocar o Ferreira, ele tira o Cortez, trazendo o Patrick pro lado esquerdo. E aí a tragédia foi consumada, o Grêmio tomou outro gol num contra-ataque. O contra-ataque foi simbólico, porque é um drible em cima do Maico, o Maico já sem condição física, os dois zagueiros do Grêmio mostraram muita dificuldade de recomposição, lentos também, tanto o David Braz quanto o Paulo Miranda, e o Grêmio sofria o segundo gol lá na final do jogo ainda. O lado bom é que, mais uma vez, apareceu a figura do centroavante. O Diego Souza, num escanteio, conseguiu descontar ali, faltando alguns minutos pra acabar o jogo, ainda deu aquela sensação de que o Grêmio poderia empatar, e o Grêmio não empatou. O Grêmio perdeu numa tarde trágica. Aí a gente precisa fazer uma avaliação rápida do que está sendo construído pelo Grêmio nesse período. São cinco jogos, duas derrotas, uma pra Caxias e uma pra equipe do Aimoré. Duas vitórias magras, uma com São José em casa e uma com o Brasil de pelotas fora. E uma grande atuação contra o Esportivo, onde o Grêmio fez 5x0. Esse é o quadro desse início de temporada. O que está acontecendo e o que pode acontecer e aonde nós podemos nos apegar. Se nós quisermos a exceção, o jogo contra o Esportivo deixa o torcedor com uma sensação de que as coisas podem melhorar. Se a gente ficar com alguns outros jogos, me parece que a coisa não está indo muito bem, não. O Grêmio tem agora o Grenal, e nós vamos falar sobre isso num conteúdo específico. Porque Grenal arruma a casa, mas também ela causa tensão até que a casa possa ser arrumada. Vamos ter uma semana muito tensa, muito nervosa sobre isso. O Grêmio então perdeu para o Aimoré 2x1, jogando muito pouco, e o Renato agindo muito mal, sobretudo no segundo tempo. César Cidade Dias falando de futebol, vamos voltar com um assunto um pouco melhor do que esse, porque eu não gosto de falar em derrota, mas as coisas acontecem e a gente tem que falar. Esse assunto aqui, esse papo aqui é de gremista para gremista. Chame seus amigos e participe deste canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.